E aí galerinha, bom dia, 10h05, estamos aqui na BR-101, passando aqui pelo Morro do Boi, Santa Catarina, litoral catarinense, passando por Itapema ali, estamos no sentido Norte, sentido Curitiba, vou passar pelo Túlio aqui, depois logo mais ali já estaremos em Palmeira e Camboriú. Hoje é dia 14 de Março de 2015, são, já falei 10h05 né, vou passar o Túlio aqui, o Túlio do Morro do Boi, Para sair do Túlio aqui, a gente já está no Palmeira e Camboriú. Olha o Catalinha aí do lado, é chique demais, paradiso. Trabalhei com esses ônibus aí, não com esse aí mais moderno, mas eram os mais inusivos. E aí galera, já estamos chegando aqui no Palmeira e Camboriú. Sabadão, o pessoal vai bem de boa, vai para a praia, para fazer festa, só caminhoneiro, caminhoneiro não tem isso aí. É só estrada, 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 estrada. São tantas idas e vindas que já perdi as contas. Toma café no estado, almoça no outro, dorme no outro estado, amanhece no outro estado, vai para outro estado. Contarão da cidade, parece outra cidade. Aí ó, a bela, a linda. Essa aí é que é o Morro, minha reta. Aí é o... É o maior centro turístico aí de Santa Catarina aí, né? Ah, das praias. É o Morro aí. Bonita a imagem dela assim de longe. Mas que o brilho é bonito. Só que tem que ter dinheiro aí, né cara? Aí não é lugar para pobre não, viu? Pobre aí é só para limpar apartamento, limpar banheiro do rico. Por isso que eu digo, estudem, estudem. Estudem, seja se formem, seja diretor de empresa, seja alguém importante para você poder estar aí ó. Morgando, ficando de boa. Não limpando o banheiro da casa dos outros, senão dirigindo aqui o caminhão aqui ó. Ainda vou aí ó. Aí sim, aí é o que liga. Todo mundo tá lá, tomando um choppinho, sorvetinho na praia, ó. Abacaxizinho gelado, uma caipirinha. Aí a gente que não estudou, tá aí ó. O cascoce pegando fogo de tanto dirigir. Barriga da perna doendo, dando câimbra. A língua assada de tanto falar. Maltestrix. Aqui tem uma cara, tipo uma cara de Nova York, assim ó. Tipo, montanha de prédio junto, né? É muito caro aí, um metro quadrado aí, é bilionário. É galera, tem que estudar, tem que estudar, se formar, ser doutor. Ser administrador de empresa, diretor. Pra você poder usufruir das coisas boas da vida. Senão você vai passar assim que nem eu ó. Vinte, trinta dias fora de casa, oito horas em casa. E assim consecutivamente. Você chega de viagem no sábado de tarde, depois de um mês fora. Domingo de tarde, segundo de manhã, você já tem que estar viajando de novo. Ah, não que estou reclamando. É que... Se a gente tivesse a oportunidade de ter uma coisa melhor... É que... Obrigado. Se tivesse a oportunidade de ter uma coisa melhor, a gente queria, né? Como que não, né? Como a gente não, não, não teve, não estudou direito, não teve oportunidade melhor, tem que se abraçar com o que tem aí, né? Devagar com o corpo. Diz que eu ainda não faço tanto esforço físico, né? Mas a... Arrebenta, gente. Vou falar a verdade, hein? Olha... Minhas viagens longas aí. Eu tô com o meu joelho direito aqui, tá... Tá podre. É que acho que segunda-feira eu não... Num pediatra pra ver esse negócio do joelho. Vem. Vem. Toca... Toca com o joelho aqui, veio virado, mano. Tá comprando os negócios lá, umas pomadas, mano. Uns sprays de cataflã, mas não resolveu muito não, né? Tanto é um jeito. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Galera aí... Falaram que ia me flogar ali em Itapeba, mas não vi nada não, viu? Foi só o barulho. O cara entra, né? Não vi ele. Não vi ele. Puta aqui do lado. Ih, ele fica bravo aí, viu? Vem, que louco atrás de mim ali. Vem, plantou quase uns 800 metros pelo acostamento. Ele quebe passar pelo acostamento. Não era por lá, não. Ele vinha entrando aqui. Eu não tinha como dar passagem pra ele aqui por causa do... Tinha outro carro aqui do lado, ó. Se não, eu simplesmente jogava pra cá e deixava ele entrar, né? O cara entra na rodovia. Ele vem pelo acostamento e quer, quer passar por qualquer jeito. Tem gente ignorante, gente. Tem gente que aprender muito a trabalhar. O Mercedes não limita não, né? Então tá, galera. Fica aí. Um registro aí. Um abraço pessoal aí da região de Itapema, Itajair. BR-101 é o que liga. O que ele fala esses troços? Sempre que a gente acaba falando. É o que liga, é o que liga. Eu não quero falar isso, eu não falo isso. Aliás, eu não falo assim, né? Só que falo, né? É, mas eu... Os caras aí fazem uns vídeos bons. Eu... Bem caseirão mesmo. Bem grosso. Tá bom. Valeu, galera. Até depois.